Ah, é o História Sem Fim, ó, famoso que já amarrou e você não sabia. Eu entro no canal do História Sem Fim, eu só lembro dele falando do Léo Dias, cara. Que é o... o... o cheiro... ele cheira amarrão e vai fofocar, velho. Vamos ver aqui. A intro dele é bacana, bacana. Fala aí, essas ETs, beleza? Opa! Eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Ó, legal, tem alguns famosos aí, artistas, cantores bem conhecidos da mídia, que muita gente vê aí, cara. Só que nem imagina que eles já amarraram outras pessoas. O que? Então, velho, ó, no vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar alguns artistas, alguns famosos aí, que já amarraram e você nem sabia. Ó, legal, a gente tá ligado que tem alguns cantores que fazem bastante sucesso, principalmente dupla sertaneja, assim. Só que depois de um tempo ficam esquecidos e alguns não sabem lidar com essa falta de fama, assim. E vai matar o pessoal aí, né? E acabam perdendo tudo, como é o caso do Renner, da dupla Rick Renner. Caramba, velho, o Renner, será que ele matou mesmo? Porque lá nos anos 90, até no começo dos anos 2000, assim, cara, Essa dupla Rick e Renner, cara, fez muito sucesso. Só que essa dupla começou a sumir, mais ou menos, ali no começo dos anos 2000 e tal. Isso porque essa dupla começou a ter alguns probleminhas, assim. O Rick começou a falar que o Renner, ele tava meio estranho, não tava cumprindo os horários, aparecendo nos compromissos, faltando nos shows. Rick também reclama da falta de comprometimento de Renner. Que cumpre o horário. E ele não tinha? Não é que ele não tinha, mas eu acho que faltava o comprometimento. Você tem probleminha com horário ou não? Eu não quero isso. Vem falar de horário, meu irmão. Desde a época que eu terminei com o Rick. É? É complicado. Não, tudo bem. É só você falar que você não vai falar. Ah, eu acho que tem todo direito. Só isso. Não, 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 não. Eu não quero mais falar sobre isso. Já nem vou fazer mais nada. Então, volta ao visto que o Rick falava que eu atrasava, pra me chegar e ficar, porra, caramba. Isso porque ele tava tendo alguns probleminhas aí com o vício de álcool e drogas. Bom, e por isso, lá no começo dos anos 2000, essa dupla acabou se desfazendo. Bom, aí o Renner, cara, ele foi internado numa clínica lá, ficou se recuperando durante um tempo, e depois disso a dupla acabou voltando. Mas em que momento ele mandou alguém? Ele mandou o Rick? Só que aí, mano, no ano de 2001, o Renner, ele foi numa festinha lá, encheu a cara, e acabou saindo dessa peça dirigindo a sua BMW. E aí, mano, ele tava correndo a 160 por hora, quando ele atingiu um casal numa moto, que acabou falhando na hora, velho. Pô, que tristeza, velho. O maluco deu uma de filho do Eike Batista, velho. Um carro do cantor que estava em alta velocidade. Mano, o carro ficou destruído, olha isso, cara. Em uma rodovia de São Paulo, atravessou um canteiro e atingiu uma moto. Mano, e olha como Deus realmente existe, cara. O porta-malas tá intacto. Se duvidar, tem uma caixa de ovos dentro, velho. Em uma rodovia de São Paulo... Olha aí. Atravessou um canteiro e atingiu uma moto, em que estava um casal. O engenheiro e a namorada morreram na hora. Pô, triste, triste, cara. Triste. Aí o Renner foi preso na hora, só que ele pagou fiança, pagou 10 mil reais de fiança, e foi condenado a três anos de prisão e ia ter que pagar 2 mil salários mínimos pra família da vítima. O cantor foi condenado por um vídeo culposo, quando não há intenção de matar. Renner não chegou a ser preso. Ele foi condenado a pagar 2 mil salários mínimos. E o prazo para quitar a indenização venceu há 4 anos. Os familiares das vítimas dizem ter recebido cerca de 300 mil reais por meio da penhora de direitos autorais de músico. Que na época dava um pouquinho mais de um milhão essa indenização. É, e aí ele respondeu todo o processo em liberdade. É isso mesmo, mano. Ele matou duas pessoas dirigindo o bêbado, totalmente embriagado. E o juiz falou que ele tinha que pagar só um pouco mais de um milhão de reais, assim, dividido em dois anos. O preço de duas vidas, rapaziada. Sai meio que 500 mil por cada vida. Mano, olha aí. É, que esse um milhão de reais aí ele ganhava em dois meses, né? E pra falar a verdade, nem pagou tudo. Você tá falando sério? Bom, só que aí o Renner acabou indo pro fundo do poço mesmo, né, velho? Porque ele não soube mais lidar com o vício de alpidão dele, também perdeu todo o dinheiro e tal. Porque as pessoas às vezes pensam e falam, não, os caras ganham uma grana muito grande. Mas não, eu tinha meu salário. O salário que eu pago as minhas pensões. O apartamento em que Renner vive com a atual mulher é alugado. E os aluguéis estão atrasados. Bom, só que aí ele conseguiu se recuperar um pouco. A dupla voltou. E aí em 2014, cara, ele comprou outra BMW. E adivinha o que aconteceu? Ah, não, velho. Pô, por que que eu tô rindo disso, cara? Ah, não, sério. Aí ele novamente encheu a cara, ficou muito louco. E acabou batendo de novo a outra BMW dele em um carro que tava parado dessa vez. Mano, é foda. É que tipo assim, ele atrasa uma pessoa porque tá bendo e dirigindo. Aí vai lá e fala, ah, foi sem a intenção de matar. Mano, mas se o cara começa a beber, sendo que ele tá dirigindo, já é uma coisa que ele tem que se tocar, que é uma consequência, tá ligado? Então, eu acho meio errado, velho. Foi a filha da... Tinha que ter uma punição maior, cara. Se o cara tá dirigindo e mesmo assim vai beber, ele já tem que saber que vai acontecer alguma merda, cara. Não é... Mentira! Mente que o cantor setanejo Renner bate em outro veículo estacionado em uma rua da zona de São Paulo. Maluco, é como se ele estivesse jogando GTA, velho. Ele bate nos carros, atropela todo mundo e ainda sai gritando... É... Como que o Paulo grita? Acabou o freio, né? E ainda grita que acabou o freio. Repare que mesmo após o acidente, Renner não para o carro. Após a batida, ele acelera e foge do local, mas não consegue ir muito longe e é detido pela polícia logo depois. É, e quando a polícia... Concordo com você, atoramento com o condutor embrionado não deveria configurar a clínica o pose. Mas é, cara, porque tipo assim, o cara, se ele tá dirigindo e mesmo assim ele bebe, ele tem que arcar com as consequências, tá ligado? Porque, pô, todo mundo sabe que o cara beber e dirigir com certeza vai acontecer um acidente, cara. Não é, tipo, não, mas eu dirijo melhor quando tô bêbado. Não, não é, cara. Não é. Você pegou ele, cara, viu que ele tava com 254 pontos na carteira já. Ele nem podia dirigir mais. 254 pontos na carteira, velho. O maluco tava colecionando. Quanto mais bêbado, né? E ainda por cima, cara, junto com ele no carro, tinha um maluco viciado em drogas lá, que ele achou não ser mágo. É, provavelmente... A polícia chegou em seguida. É, esse é o Brasil que a gente vive, né? Fazer o quê? Bom, agora um dos casos mais famosos que teve aqui no Brasil, muita gente mais nova, assim, não vai lembrar, é claro. Mas foi o caso do Guilherme Padua com a Daniela Pérez. Ah, esse caso aí. Tô ligado. Na Rede Globo, a novela é chamada Corpo e Alma. Reginaldo, um cara que está afim de revolucionar. Por que você não arrisou uma namorada, hein? Gótico não tem namorada, tem musa. Levando sua família à beira da loucura. Pode bater à vontade, eu sou pacifista. Bate. Ai, gótico! De Corpo e Alma, de Glória Pérez. A nova novela das oito. Estreia nesta segunda. E a raiz principal dessa novela era a Daniela Pérez, que ela era filha da autora Glória Pérez. Bom, e ela tinha feito apenas duas novelas, assim, estava bem no comecinho da carreira, com apenas 22 anos de idade, mas estava fazendo o maior sucesso. E nessa novela, mano, que ela estava participando, ela fazia par romântico com Guilherme de Padua. Eu tenho uma coisa para falar com você. O que foi? Eu sempre gostei de você. Morreu de infarto. Desde a primeira vez. Eu também implicava com você, mas... Às vezes eu gostava. Só que aí, mano, o Brasil inteiro parou e ficou chocado. Quando saiu a notícia que essa Daniela Pérez, ela tinha sido assada, atisorada ainda. E o corpo dela tinha sido jogado no matagal. Pô, velho. Triste. Plantão da Globo. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, da Yasmin, da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três ferradas e estava num matagal, ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Padua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin, na novela de Corpo e Alma. O ator foi preso às sete horas da manhã em casa, em Copacabana. Bom, mas a sorte, mano, que um advogado, ele viu dois carros parados ali, achou muito suspeito, aí ele anotou as placas e chamou a polícia. É, mano, e por isso foi descoberto que foi o próprio Guilherme de Padua que assassinou a Daniela Pérez, juntamente com a esposa dele, mano, de um jeito bem covarde, velho. Um advogado que passou pelo local do crime, viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido o crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Padua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E, mano, até hoje, cara, os motivos não foram totalmente esclarecidos assim. Mas o que foi divulgado na mídia assim, cara, é que esse Guilherme de Padua, juntamente com a esposa dele, ele matou a Daniela Pérez por causa de ciúmes da esposa dele, juntamente porque ele queria, sei lá, um papel melhor na novela e ela era filha da autora. Mano, até hoje não foi muito bem explicado assim o motivo que eles acolheram ela. Ela saiu de uma gravação às 9 horas da noite de ontem. O corpo da atriz de 22 anos... A pior atuação dele foi nessa entrevista. Tipo isso, cara. Foi encontrado na zona oeste do Rio. O corpo da atriz foi encontrado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca... Mano, olha a época, né? Só filmava o corpo no chão. Época boa na televisão. Até hoje, nesse jornal mais regional, por exemplo, aqui da TV Diário, mostra os corpos no chão com... Dá pra ver a b**** aqui ainda, tá ligado? C****** pra caramba e os caras filmando assim em cima e falando. A mãe da vítima chorando e eles entrevistando. O TV Diário é desse jeito mesmo, cara. Muito da hora. Na zona oeste do Rio, os atores tinham acabado de gravar a novela, foram para o local do crime. A mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela... Pô, que tristeza, cara. Bom, mas como a gente tá ligado, como a justiça brasileira é, né, velho? E o julgamento do Guilherme de Padua aconteceu mesmo, cara, só em 1997, cinco anos depois do crime. Guilherme de Padua ficou apenas 36 horas preso e nem chegou a entrar numa cela. Ficou o tempo todo numa antessala da carceragem. O ator, que depois de sete horas de interrogatório, tentou negociar com o delegado. A confissão dele, pedindo que em vez de assaltar o delegado considerasse tentativa de assalto, foi solto por decisão da justiça. A juíza Márcia Alvarenga considerou a prisão em flagrantes ilegal. No meio da... Mano, olha isso, cara. A tarde, ele se apresentou, acompanhado pelos advogados, no Fórum do Rio. Os advogados pediram à justiça garantias de vida pra que o ator retornasse à prisão. Só que a gente tá ligado como o Brasil é, né, velho? E ele ficou preso somente mais um ano, velho. E já foi solto. Tá solto até hoje. É, e hoje em dia, ele é pastor de uma igreja. É outra coisa. Boa pergunta. Cara, por isso que eu gosto do Ratinho. Ele acerta, cara. Você preferia que eles fossem assaltar sua casa? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, fez tudo que não podia. Matou, roubou, traficou. E agora acha que é só pôr uma Bíblia debaixo do braço e agora fala que é santo. Bom, mas é foda, né? O cara pega, mata, rouba, faz qualquer tudo de ruim. Mas aí, tudo que ele se arrepende, pronto, tá ligado? Mas um outro caso bem curioso, assim, que muita gente não deve saber, que teve uma outra artista famosa, assim, da Rede Globo, que também já causou a morte de outra pessoa. Que foi a Cristiane Torlone. Só que o caso dela, cara, é bem triste e complicado. Porque pra quem não sabe, velho, ela já foi casada com o diretor Denis Carvalho. E eles tiveram um casal de filhos gêmeos. Só que aí, velho, em 1991, ela foi sair com a caminhonete dentro da garagem, assim, e acabou perdendo o controle, velho, e caiu num barranco lá com mais de 4 metros e meio. E um dos filhos dela, mano, acabou falecendo no próprio colo dela, velho. Foi quando a gente perdeu o filho da gente, que o Guilherme faleceu estando com ela, no acidente que foi com ela, no carro dela. E ele faleceu no colo dela. Então, eu acho que não sei se fosse comigo, não sei se eu conseguiria, se eu aguentaria, essa barra que foi violentíssima. Bom, o gêmeo que ficou vivo até atuou em algumas novelas, que é o Leonardo. Você já deve ter visto ele aí. É, mano, contrário dos acidentes de carro que você vai ver nesse vídeo aqui, mano, esse aí realmente foi um acidente mesmo. Porque imagina que barra que é, mano, você causar um acidente que causou a morte do seu próprio filho, velho. Pô, é triste. Putz, cara. O outro cantor famoso que também já causou a morte de outra pessoa por causa de acidente de carro aí, é o cantor Alexandre Pires. Caramba, sério? Além de ter namorado as duas loiras do Tchan, é, se você não sabe dessa história aí, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo explicando sobre isso. Mas, além disso, cara, o Alexandre Pires também já matou a pessoa em acidente de carro. Caramba, velho. Você é brabo. Brabo? Por quê? Mano, esse meme aí pegou mal, velho. Não, ele já matou a pessoa em acidente de carro. Aí... Aí vem o meme. Olha o meme. Pires também já matou a pessoa em acidente de carro. Caralho, o maluco é brabo. Não. O maluco é brabo. Não, não é, cara. Para com isso. Só que essa morte aí, cara, tem uma história um pouco curiosa. Eu diga. Porque o Alexandre Pires, velho, ele é chegado em bater uma bolinha, em jogar um futebolzinho ali e tal, e ele... Pô, ele chorando nos pés de George W. Bush. Momento memorável, cara. Ele sempre participava de futebols, assim, em Peladas de Várzea, lá em Uberlândia. E aí, mano, em 1992, ele enfrentou duas vezes o time de futebol que tinha um jogador chamado José Alves Sobrinho. Bom, não se sabe direito qual foi o resultado dessas duas partidas de futebol aí. O que se sabe mesmo é que oito anos depois, em fevereiro... Falando de m**** com música do Crash. ...do ano 2000, esses dois aí, eles voltaram a se encontrar. É, só que dessa vez, o Alexandre Pires, ele tava dirigindo uma Xeroqui, e o José, ele tava dirigindo uma motinha CG Titã, que foi atingida por trás pelo Alexandre Pires, e, mano, a moto dele foi jogada a mais de 40 metros. E isso daí causou a morte do José Alves. Só que o mineirinho que come quietinho aí, velho, ele vazou do lugar e não prestou socorro à vítima. E um pouco depois, assim... Mano do céu. Ele atropelou, o cara foi embora, velho. Já aconteceu comigo. O cara pegou, eu ia reto assim, tá ligado? E o cara ia entrando, assim, numa curva muito rápido, tá ligado? Ele não olhou, ele só dobrou, assim, bem numa esquina. E eu ia na mão certa, tá ligado? E ele não, ele entrou com tudo. E aí ele bateu em cheio na minha moto, eu caí no chão. E aí ele só olhou pra trás, assim, viu que eu tava me mexendo e foi embora, cara. Foi embora. No acidente, ele se internou em uma clínica particular porque ele falou que ele tava muito traumatizado. Ou talvez seja porque ele queria ficar escondido em algum lugar mesmo, assim, porque antes do acidente ele tinha saído de uma festa e tava com o cu cheio de cachaça. Toma cachaça, c******. Bom, e pra variar, como a gente tá ligado, a justiça aqui no Brasil só funciona pra rico, né, velho? Como o Alexandre Pris não foi pego em fragante, não foi feito bafômes e tal na hora, aí ele respondeu ao processo por crime culposo, que é onde não há intenção de matar. É, se você dirigir um carro em alta velocidade e completamente alcançado assim, e matar a pessoa, é, você não teve intenção de matar. É foda, né? Se tu odeia uma pessoa, mas não quer ser preso por matar ela, é só tu atrasar ela de carro. E aí, não, foi sem querer, foi sem querer. Aí, pô, tu paga uma multazinha lá, né, pra sair da cadeia e é isso. Mano, olha como que funciona a lei, velho. Olha como que funciona, cara. Não assuma esse BO. Bom, aí ele só foi obrigado a pagar uma indenização pra vítima por de 30 mil reais de entrada e mais 14 parcelas de 15 mil reais. E isso daí, mano, ele ganha em um show que ele faz, né? É, pra você ter uma ideia, qual o preço que uma vida tem no Brasil, né, velho? O que é que ele sabe da minha necessidade? Bom, e é praticamente o mesmo caso que aconteceu com o jogador Edmundo. É, pros mais novos que não sabem, mano, o Edmundo, o animal, velho, ele foi um dos maiores atacantes de futebol que teve no Brasil. Ih, ó, reboladinho dele. Só treta. Pra resumir, foi a mesma coisa dos outros casos aí. Em 1995, ele tava dirigindo também um Jeep Cherokee quando ele bateu na traseira de um Fiat Uno. Só que o Fiat Cherokee dele capotou várias vezes. Nossa, ficou destruído, cara. Mas ele não sofreu quase nada. Ele só teve um arranhão na testa lá, bateu a testa. Porém, o motorista do Fiat Uno, esse sim, ele faleceu. Em 1995, esse craque se envolveu em um acidente de carro e causou a morte de três pessoas. Edmundo estava em alta velocidade. Só que o pior de tudo isso, cara, é que juntamente com o Edmundo, tava uma menina de 16 anos de idade que ele tava dando uns pegos. Pô, ele tava dando uns pegos numa menina de 16 anos, velho. Tava uma menina de 16 anos de idade que ele tava dando uns pegos. Isso daqui dá uma pegos. Outra época, né? E tudo isso aconteceu depois dele ter passado em uma boate e enchido a cara. Só que essa menina de menor de 16 anos de idade que ele tava levando pro abate ali, mano, ela também acabou falecendo, mano. Que, pra resumir, também foi a mesma coisa. Ele pagou a indenização pra família das vítimas ali e respondeu ao processo em liberdade. Mano, e a menina morreu e ele... Não, ele tava levando ela pro abate. Pô, que isso, cara? Quatro anos depois, foi condenado por homicídio culposo sem intenção de matar a quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto, mas ficou apenas 24 horas preso. Ficou a testa inchada, olha ali. Então, fica a dica aí, mano. Realmente pro abate... Filha da puta, né? Filha da puta. Pô, piadinha pesada, sem graça aí no chat, rapaziada. Vamos parar com isso aí, velho. Se você quiser matar alguém, mano, se você for lá dar um tiro ou dar uma faca pra alguém, você vai preso, hein? Mas se você quiser matar alguém e ficar de boa aí, velho, é só você encher a cara assim, pegar um carro e atropelar a pessoa que tá de boa. Desse jeito, cara. Agora eu saquei. Viu aí, goleiro Bruno? Era só você ter atropelado. Pô, o cara tá ensinando o goleiro Bruno a matar, velho. Que porra é essa, cara? Ah, vai... Mano, que porra é essa. Então, vamos terminar esse vídeo logo, cara. Vamos terminar esse vídeo logo aqui. Pra quem não sabe aí, esse goleiro Bruno também era um famoso jogador de futebol, que era o goleiro do Flamengo, e ele matou a amante dele, velho, que não acharam o corpo até hoje. Que nunca brigou com a mulher. Que nunca discutiu. Que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. Sair na mão eu nunca, cara. Porra, tudo é doido, né? É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xarato. Porra, mas depois de meter a... tem que meter a colher, velho. Tu é doido. Ou será que não? Mas o caso do goleiro Bruno, todo mundo já sabe aí, eu só quis citar nesse vídeo aqui mesmo, pra mostrar o dia que o goleiro Bruno achou que ele ia ganhar o prêmio de melhor jogador do ano, mas... O troféu de ouro. Por favor, um passo à frente, Bruno. Vai para Vitor, do Grêmio. Por favor, um passo à frente. Bruno, tem explicação? Bruno, deixa nos... Estão chorando. Tem explicação se eu derrota, Bruno? Eu não. Que isso, né? Hoje em dia ele apoia o Bolsonaro no Instagram, rapaziada. Ó, mano, já abduza o like agora, que eu tô ligado que você não... Aí, ó, sabia? Te esqueci de dar o like, né, viado? Então, ó, já abduza o like agora... Cara, eu vou dar o like, velho. Dei muita risada com esse vídeo aqui. Vou dar o like. E ele é gente boa pra caramba, velho. E aí, pra ajudar o canal a ter relevância de novo, né, velho? Porque eu tomei um strike. Pra quem não sabe, eu tomei um strike aí. E as minhas notificações foram lá embaixo, né? Aliás, ó, queria agradecer alguns inscritos que tornaram membro aí. Alguns antigos que voltaram a ser membro aí, pra ajudar a reerguer o canal, que deu essa quebrada aí. Que, aliás, alguns membros aí do canal, velho, falaram assim pra mim, Ô, Pink, eu era membro e eu fui olhar agora e não sou mais membro do canal. Então, se você era membro antes e acha que ainda é membro aí, velho, dá uma olhadinha aí pra ver se você ainda é... Dei muita risada. É, mas na verdade, eu não ri, não. Vou deixar o like, porque ele é gente boa, cara. Mas eu não ri, não. É membro? Nossa, falei membro um monte de vez, velho. Então, ó, mas confere aí, cara, se você é membro aí, se você quiser ser um novo membro aí, mano, é R$2,00, hein? Aliás, falar em R$2,00, mano, no último vídeo aí eu falei que eu ia deixar uma chave de um Pix aqui pra quem quisesse apoiar o canal, virar um apoiador do canal assim, velho, que podia mandar R$0,50 aí, que ajudava já. Então, ó, agradecer a galera que mandou R$0,50 aí pra nós, mas é a diferença, mano. Já deu pra comprar uns leitinhos ali pras crianças. E lembrando também, cara, quem quiser trocar uma ideia comigo aí, é só me seguir lá no Instagram também, que aconteceu alguma coisa, eu aviso vocês por lá também. E também me segue no canal secundário, que é o canal Atreio, que é um canal... E é isso, rapaziada, o vídeo acabou. Deixa eu seguir ele aqui no Instagram, cara. Segue ele aqui no Instagram, maluco, gente boa, cara.